What? Que eles estão mostrando o jogo do Matrix O Matrix que eles lançaram Tudo O que chama atenção As pessoas falam em hiperrealismo Eu sinceramente olho para isso aqui E não vejo nada de hiperrealismo Na verdade o hiperrealismo se dá Quando o software consegue Calcular a radiosidade Ambiente oclusion Cavite, tudo ao mesmo tempo Em realidade física Isto aqui é uma pintura em cima de tudo isso É uma pintura que te engana bem Então quando você faz isso aqui E leva para o Blender, por exemplo Quando você leva essas coisas para o Blender Eles já estão pintados Os detalhes Então corre-se o risco Estão pintados através de mapas de normal Mapas de height Mapas de... enfim De roughness Para estudar a brillanteidade Das várias camadas Quando você leva Então o Blender Computa tudo de novo E corre-se o risco De ficar muito carregada A imagem... a mesma imagem Que você tem no Unreal no Blender Porque... A delas que você use Por exemplo, o Eevee Se você usar o Eevee Você vai ter muito mais um... Um render de look dev Muito mais parecido com o do Unreal Porque isso em última análise É o que é o Unreal Então... Uma explicação muito banal Se vocês quiserem se aprofundar Eu acho que existe material na internet Para isso Mas o que me chama a atenção aqui Que está me incomodando Para falar a verdade Nem é tanto O processo de transferência Das texturas de algum lugar Quando você faz o Substance Penta Por exemplo Para o Unreal Que já era um saco O que está me incomodando mesmo É não entender direito Eles não fazerem a menor questão De explicar Como que objetos coligados funcionam E eu vou começar pelo Turn, Turn, Turn Vou explicar para vocês O que é Se eu não conseguir Tudo bem A gente vai continuar O que acontece é o seguinte Vocês devem ter visto Aqui está o Watt A capa da Watt Na capa da Watt Este fim de semana A gente lançou o Lanita Lady Runner E aqui então Vocês verão Não vou dar spoiler Vocês assistam E lá na Art Station Aqui está o Lanita Lady Runner A gente colocou A Trissi Com os seus gadgets Os seus carrinhos Ou seja Aqui está a nave da Trissi E aqui está um Turn Table E aqui está a moto da Trissi E aqui está um Turn Table Ok Então como é que se faz isso aqui Bom No Blender Eu já expliquei para vocês E a coisa é extremamente simples Vamos sair daqui Ligo o Blender Para mostrar Acho que ligo Acho que tem que ligar Então nós vamos Dar uma paradinha aqui Enquanto eu falo isso No Blender Bom É o seguinte Aqui está o Blender O Blender é muito rápido Cara Se vocês pensam O Unreal Eu já tenho que trazer Tenho que ir tomar café Chamar e ir tomar café Quando voltar Ele está Ele está Aberto O Unreal Ele abre o tempo todo Com facilidade Etc Etc Aqui Vocês já viram Que eu estou com O Turn 3C Legomoto Turn Bom O 3C Legomoto Turn Eu vou falar em Turntables Por quê? Porque é o seguinte Veja só Aqui está Para quem quiser entender Em massa O Turntable Que eu fiz Basicamente é o seguinte O Turntable Se você vem aqui New General E vai criar um Turntable Na sua Na capa do seu vídeo Etc Etc Você está em Object Mode Shift A Empty Play Nexus Cadê o Empty? Aqui Vou pegar isso aqui Vou diminuir um pouquinho Para mim poder ver O Empty Quem está aqui O Empty E aí a gente vem aqui Clica nisto Aqui Clica nisto Aqui Ctrl P Object Que Transform Então se eu rodar Esse objeto aqui Só você meu amigo Rotate V Aqui está Que é o meu Turntable Meu Turntable Está muito simples Outra coisa Que eu precisaria É descobrir De quanto tempo Eu quero Se eu fizer Um Turntable Veja Ele não faz 360 logo de cara Então eu sempre Vou até o 70 Por exemplo Vamos fazer isso Então Rotate Aqui Insert Keyframe Location Rotation Podia ser só Vamos parar Em 100 Que é um número bom Rotate Z Aqui Vejam só Rotate Z 70 Aqui Quando a gente Fizer aqui Dá um Replace Keyframe Não Agora a gente Vem aqui Menos 360 Ok E dá um Replace Keyframe Ah Eu não cliquei Nessa merda Aqui Então tá Aqui ele gira E como vocês estão vendo Ele gira Interpolation Mode Linear Eu vou vir aqui Vejam só Eu tenho em 100 Vou ir até o 101 101 Se eu estou do 0 Eu estou do 0 ao 101 Muito provavelmente Ah Eu posso vir do 0 Ao 100 Aqui Porque não Não posso vir não Como vocês estão vendo Eu estou no Frame 1 Outra coisa Outra coisa também Eu posso fazer o seguinte Eu posso mandar isso aqui Para 0 Está do 0 ao 100 Vejam só Do 0 ao 100 E eu faço Do 1 ao 100 O render Ok Então eu tiro O frame Que é redundante Desse aqui Ok E aqui está Aqui está Meu term table Ok Bom Como é que faz isso No Unreal Ah Isso é que eu queria saber Cara Eu fui atrás É uma coisa óbvia Você vai E vamos tentar ver Se Alguém te ensina A fazer turntables No Unreal Então a primeira coisa Que eu coloquei É Turntable 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 Aqui é Foda Turntable In Unreal 5 Aqui Isso aqui é uma coisa É uma coisa Que a gente deveria Puf Aqui está Create an animated Turntable In Unreal 4 Essa é a primeira coisa Que já é um problema Unreal Engine Vamos ver Eu sinceramente Eu vou pegar Este Turntable Aqui Mas está errado Tem conceitos Errados E explicações Erradas Aqui Mas não importa É o que os caras Tem 3D Education With JC Eu nem sei quem é Mas Nós vamos No próximo vídeo Não nesse aqui Nós vamos falar Especificamente Sobre Turntable Eu até vou Fazer de novo Volta Vejam Só Vou pegar Isto aqui Vejam History Artstation Deixa eu ver Uma coisa Aqui Um Unreal Engine Turntable In Unreal Aqui Eu create Um Turntable Vamos Select Mas já Go Pedestal Backdrop Cara Isto aqui Nem é Um vídeo Creating Turntable In Unreal 4 Tá aqui Bom Por que que eu vou falar isso Porque o nosso amigo aqui do Turntable Ele pega E faz o Turntable Movendo o objeto É como se você viesse aqui No Blender No Blender Cadê o Blender caralho No Blender E rodasse o cubo Dá certo Dá certo Mas o conceito não é esse O conceito de Turntable É a câmera em volta Do 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 Environment E não O objeto Girando Em Z Em todo caso Isto aqui é razoável E é razoável Para a gente Retomar Os Os Conhecimentos De Unreal Que ficaram muito Deficientes No nosso sistema Vejam Para vocês entenderem Basicamente Eu faço o seguinte Toda vez que a gente Incorpora um software No nosso sistema A primeira coisa que eu faço É ir atrás De tutorials Decentes Ir atrás Do que O próprio O próprio O desenvolvedor Está nos oferecendo Como o conhecimento Do software Então eu fiz isso Para o Blender Fiz isso Para o Cinema Foddy Fiz isso Para o O próprio Reel Fiz para o Substance Painter Então você faz Um overview Do software Feito um overview Do software A próxima coisa É Sugerir Um desafio Qualquer Para você Incorporar o software No seu projeto Essa é a segunda parte Então isso eu fiz Para todos os Os softwares O que vocês estão vendo Por exemplo Os últimos trabalhos Eu coloquei Em Marmoset Coloquei Do Blender Para o Marmoset Do Blender Para o Substance Painter Substance Painter De volta Para o Blender E assim por diante Assim eu fui fazendo A interoperabilidade Dos processos Nos vários softwares Para mostrar Qual é a integração Como é que eles se integram A um sistema Ou seja Quando você tem um trabalho O trabalho vai ser Tal software Vai fazer parte Desse sistema De solução A gente precisa Que ele solucione Então o que eu estou fazendo É a mesma coisa Para o Reel Estou querendo Que ele solucione Alguma coisa Para mim Só que Para tudo Quando é lado Que ocorra Ele não soluciona Nada A única coisa Que eu estou vendo É as pessoas Reclamarem Mas reclamarem De forma Muito 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 Insistente De que ele é Grande demais De que ele não permite Não permite Que você trabalhe Efetivamente nele Porque tudo é muito pesado Tudo é muito ruim As demonstrações São gigantescas Não funcionam Nem aqui no Brasil E nem em outros lugares E quando você tem Por exemplo Um soft Um bridge Um bridge Que vai levar Os objetos Do Blender Para o Reel É muito lindo Você pega o objeto Aqui e coloca No Reel Fica lindamente Todo mundo mostra Para isso Cara Qual é A estação de PC De mesa Que tem Uma saída De 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 Wi-Fi Cara Isso é absurdo Não dá para trabalhar Desse jeito Ok Meu computador Não é um laptop Não é um Um computador Um Enfim Né Os caras são muito Equivocados Eles são muito Equivocados Na realidade Do mundo Ok Eles querem facilitar A vida Mas não facilita Um porra De nada Você não consegue E o A partir do momento Que você instala O O Centro Unreal Eu vou precisar Desinstalar Porque ele Ele captura Os outros softwares Como o Mr. Manneken Por exemplo E não deixa mais Ele O Mr. Manneken Trabalhar por conta própria Só trabalha No Centro Unreal E o Centro Unreal Eu não consigo mandar Nada do Unreal Do Blender Por Unreal Porque eu não tenho Na minha máquina PC Comum De mesa Eu não tenho Uma saída De uma placa De Wi-Fi Cara Isso é absurdo Isso é absurdo Sinceramente Isso é uma falta De visão Dos caras Porque eles Não entendem O que significa Você se frustrar Numa solução Você queria usar O software E não conseguir Cara Tem gente Que não volta Nunca mais Nessa merda Aqui Cara Porra Isso aqui não funciona Isso aqui é um lixo Quantas pessoas Eu não estou ouvindo Dizer assim Eu não migro Do Unreal 4 Para o Unreal 5 Porque o Unreal 5 Não está estabilizado Está sim Ele está estabilizado Desde o primeiro mês Que ele foi lançado Há um ano atrás Eu estou trabalhando nele E posso dizer Que ele está estabilizado O que acontece É que as pessoas Não se familiarizam Com ele Esse é o problema Não há familiaridade Não há tentativa Do pessoal Dos desenvolvedores De serem mais simpáticos Com essa interface E tornar a coisa Mais simples Mais inteligível Bom O que eu faço aqui Como vocês viram Eu não trouxe As cadeirinhas Eu deveria ter trazido As cadeirinhas Miseráveis lá Para poder editar aqui Porque senão A gente vai ter que Contente Criar Criar Create 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 shapes Create um cubo Para fazer o Vai lá meu Está te mexe Cadê o cubo Cadê meu cubo Cara Eu vou ter muito problema Provavelmente Eu vou chamar de novo Na hora de fazer isso aqui Eu vou ter muito problema Eu vejo Estou fora do 0, 0, 0 Devia ficar no 0, 0, 0 Só aumentar aqui Ok Para poder fazer O que nosso amigo fala Nosso amigo do vídeo Que eu mostrei para vocês É girar o objeto Cara Começa mal Mas eu vou fazer isso Mesmo fazendo errado Eu vou fazer isso Como forma de mostrar Para vocês Primeiro como é que é E depois como forma De mostrar para vocês Alguns aspectos Do Unreal Que a gente não abordou Durante o nosso overview Agora nós não estamos mais No overview A gente está tentando Inseri-lo no sistema Espero que vocês entendam isso É a minha ideia Estou em 13h48 Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo E vocês já viram que Nós fizemos Turn, turn, turn Cadê os turns? Turns Onde estamos? Turn Porra meu Isso aqui dá uma merda Aqui New and Beijing Vamos ver Turn Vocês viram isto Procurem lá no Cara Você vai chamar Ou vai deixar 14h22 Essa merda aqui Me ferrar Aqui Procurem os turns Os turns que eu fiz Estão todos lá Na Artstation Ah Mas está merda aqui Meu Tracey Under Esse aqui É um turn Da Tracey Esse aqui Tracey Nave turn É o Turn da nave Está faltando Só Da Legomoto Aqui está O turn da Legomoto E assim por diante Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Só está faltando Do carrinho Tchau 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 Tchau